O caso TAP é um belo exemplo do que não fazer em termos de políticas públicas. Após a privatização em 2015, em 2016 deu-se uma reversão. Essa reversão deu ao Estado a possibilidade de ter a maioria do capital da companhia, mas não lhe deu a possibilidade de mandar na companhia. De qualquer das formas, passou a ser uma empresa maioritariamente pública e, portanto, a responsabilidade do Estado e, consequentemente, todos nós cidadãos se tornou-se absoluta. É assim que, quando começa a pandemia, em fevereiro-março de 2020, e se percebe que o essencial dos problemas se vai focar mais intensamente numa série de setores e em que todos aqueles que têm a ver com a mobilidade são, obviamente, os mais afetados, várias companhias tiveram de recorrer a ajudas públicas pela Europa fora. A generalidade dessas companhias pôde-se integrar nos esquemas COVID em função de serem companhias que tinham, enfim, resultados equilibrados, muitos deles positivos, nos anos anteriores. Não era esse o caso da TAP, que, aliás, quando foi reprivatizada parte do seu capital, vinha na sequência de uma acumulação de mais de 550 milhões de euros de prejuízo nos sete anos anteriores a 2016, mas em 2019 também teve resultados negativos e, portanto, o governo optou por, logo de início, injetar até 1,2 mil milhões de euros na companhia e tentar perceber em que forma ou de que modo é que essa autorização poderia ser definitivamente autorizada, algo que ainda não está conseguido, e qual é que era o plano que teria de mostrar à Comissão Europeia para que essa ajuda pública pudesse ser realizada. Ora bem, sabemos hoje que, se tudo correr bem, os contribuintes portugueses vão pôr 3,7 mil milhões de euros na TAP até 2024. Até aqui tudo é conhecido. O que é que está aqui mal? Está muita coisa, mas no plano formal eu gostaria de evidenciar um conjunto de regras que geralmente não são seguidas em Portugal e que teriam permitido, estou convencido, uma maior segurança no processo de decisão. Logo, já não falo no que aconteceu em 2016, mas logo em março, dever-se ter começado a trabalhar para avaliar as várias alternativas que existiam e para que, caso esta fosse a alternativa escolhida, nós estivéssemos convencidos, enquanto país e nós enquanto contribuintes, de que esta era a melhor solução. Neste momento não o sabemos. Sabemos que num país que apenas utiliza 2,5 pontos do PIB para ajudar famílias e empresas num ano da maior crise económica de que nos lembramos, em função da pandemia, muito menos do que a vizinha Espanha, em porcentagem do seu PIB, e muito longe de países como a Grã-Bretanha, a França ou mesmo a Alemanha, que vai dedicar cerca de 15% do PIB a ajudar famílias e empresas, nós vamos, com a parcimónia que a situação orçamental nos traz, comprometer 3,7 mil milhões até 2024. Isto sem termos avaliado as várias opções, quer para a companhia, quer de uma forma mais ampla, qual a melhor forma do Estado gastar o nosso dinheiro para ajudar as empresas e as famílias, e sobretudo as famílias, num ano tão difícil quanto este. Mais uma vez, perdemos uma ótima oportunidade de utilizar boas regras de decisão pública, avaliando em tempo os custos e os benefícios das várias opções, para então poder escolher em segurança. Não foi o que fizemos, resta-nos esperar que os cenários mais otimistas se venham a materializar. Para bem todos nós, os contribuintes.